Música Adolescente induzido a testemunhar durante a audiência tem depoimento invalidado. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma do STJ, ao julgar um pedido de liberdade, anulou sentença que se baseou no testemunho de um menor que não teve respeitado o direito de permanecer em silêncio durante a audiência. O adolescente prestou depoimento após o motorista do carro em que estava ter sido preso em flagrante por tráfico de drogas. O homem justificou que as drogas eram do menor. Ao ser questionado se era o dono das substâncias ilícitas, o adolescente perguntou se poderia ficar em silêncio. A juíza, de primeiro grau, disse, porém, que se ele não falasse a verdade, poderia ser novamente apreendido, pois não estava sendo ouvido na qualidade de réu, mas como testemunha. O menor assumiu, então, que as drogas não eram dele, mas do motorista. Apesar da prova ter sido obtida sob coação, o tribunal catarinense manteve a condenação e a defesa do acusado recorreu ao STJ. O relator do caso no tribunal, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o resultado do depoimento foi influenciado pela advertência da magistrada e que, na verdade, caberia ao Ministério Público obter provas para sustentar a acusação contra o motorista, pois qualquer pessoa, ao ser chamada a depor, não pode ser compelida a prestar declarações quando expressamente declarou o desejo de permanecer em silêncio. O ministro considerou ilícita a prova testemunhal que deverá ser retirada dos autos, mas, como a sentença citou outras evidências, o réu não foi absolvido. Por unanimidade, a sexta turma decidiu que uma nova sentença deverá ser proferida com o conjunto das provas restantes.